Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, desde já vou pedir para você dar um like e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias. Gente, eu vim aqui com um pacotão de informações de utilidade pública, notícias também da atual conjuntura política, e quero informar desde já duas coisas. Primeiro, que eu vou fazer uma análise crítica do processo eleitoral para o governo do Estado, eu já fiz para a presidência da República, agora eu vou fazer com os candidatos a governador, e também vou estar ainda essa semana publicando aí o meu vídeo de apoio a um candidato a deputado federal. Como já falei anteriormente, ninguém é obrigado a votar no candidato que o Professor Rico vota, mas, como eu sou um formador de opinião, nessa qualidade me vi na obrigação de externar para vocês em quem eu confio e em quem eu vou votar. Bem, eu tenho algumas informações aqui, a mais importante delas, para a utilidade pública, o Jornal Extra fez uma matéria com os cinco candidatos melhor colocados nas pesquisas de intenção de voto para governador. E esses melhores colocados, os cinco primeiros nas principais pesquisas para governador, foram perguntados três assuntos, ou seja, três temáticas que envolvem o funcionalismo público fluminense. As temáticas são calendário de pagamento, décimo terceiro salário e reajuste salarial. Tá certo? E esses cinco que o Eduardo Paes, Romário, Antônio Garotinho, Índio da Costa e professor Tarcísio do PSOL responderam sobre cada um dos assuntos. Então eu estou resumindo aqui para vocês. É uma síntese rápida. Anotei aqui no papel. Sobre o calendário que cada um disse, calendário de pagamento. Eduardo Paes, querendo exaltar a sua gestão frente à Prefeitura do Rio de Janeiro, confirmou que, sendo eleito, vai transferir o pagamento para o segundo dia útil de todo mês. Como era antes do Pesão alterar para o décimo dia útil. Então ele vai pagar todo o segundo dia útil do mês. Romário vai pagar no quinto dia útil de todo mês. Garotinho informou de maneira muito superficial que vai pagar no início do mês. Mas não informou se foi no primeiro, segundo, terceiro, quinto dia útil. Acredito eu que não vai ser esse décimo dia útil aí, sem noção do Pesão. Já que ele informou início do mês. Para ele, início do mês devem ser os primeiros cinco dias. Tá? O índio informou que vai pagar no primeiro dia útil de todo mês. Primeiro. Quero ver se o senhor índio vai cumprir, né? E o professor Tarcísio disse que vai pagar no máximo até o quinto dia útil de todo mês. Quer dizer, ele deixou em aberto esse índio aí entre o primeiro e o quinto dia útil do mês. Sobre o décimo terceiro salário, Eduardo Paes informou que vai seguir aquilo que é padrão na maioria das gestões públicas. Ele vai pagar metade, ou seja, 50% do décimo terceiro salário em julho e a outra metade em dezembro. Aproveitando essa temática, informar que no final do vídeo eu vou falar sobre como está a nossa situação no que concerne ao pagamento do décimo terceiro salário aos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Mas voltando aqui, então o Paes falou que vai pagar metade em julho, metade em dezembro. Romário informou que no caso isso não é prioridade pra ele. Deu uma resposta evasiva, né? Não garantiu que vai fracionar, não. Ele disse que o que importa é pagar integralmente o décimo terceiro salário até dezembro. Então não deu garantia, né? Fugiu da resposta. O garotinho disse que vai pagar metade no meio do ano e metade no final. Índio também vai seguir o padrão, metade no meio do ano e metade no final. E o professor Tarcísio disse que vai dialogar com os servidores do Estado pra ver se esse décimo terceiro pode ser pago até antes de julho. Acredito eu que no mês anterior, maio, junho. E a outra metade pode ser paga até antes de dezembro em algumas gestões públicas. A segunda parcela do décimo terceiro salário costuma ser paga no mês de novembro. Então, quando ele falou que vai dialogar com os servidores públicos, ele que já foi servidor do Estado, inclusive, eu acho que vai ter jogo de cintura pra dialogar com os servidores. Mas nesse diálogo ele falou que tudo leva a crer que ele pode antecipar a metade saindo do padrão de julho pra maio ou junho. E a segunda parcela, ao invés de ser em dezembro, pode ser em novembro. Tá bom? E sobre o reajuste salarial, eu anotei aqui. Tá? Eduardo Paes seguiu a resposta padrão, que vai dar reposição anual, reposição anual, seguindo a inflação. Tá certo? Como manda a Constituição Federal? O Romário disse que reajuste salarial não deve se falar sobre reajuste nesse momento. Que a prioridade é colocar os pagamentos dos servidores em dia. Que falar em reajuste salarial nesse momento é loucura. Imagina nós, professores, que estamos, senhor Romário, cinco anos sem receber reajuste. Como nós recebemos essa sua notícia de que a prioridade é pagar os salários e que reajuste salarial não tem que ser concedido agora. O garotinho disse que vai reformar a data base para maio e vai seguir a reposição anual constitucional. O índio falou que não vai dar reajuste algum. Que a prioridade é pagar o salário em dia. Que nem o Romário. E falou que nem nos próximos anos. Que primeiro vai ter que estudar a situação financeira do Estado e a posteriori ele pode pensar em dar um reajuste. E aí vamos pensar pra 2020. Tá certo? E o professor Tarcísio, assim como o garotinho, disse que vai colocar a data base para maio. E uma vez estabelecendo a data base, todo mês de maio, ano após ano, nós teremos reajuste salarial. Diferentemente do Eduardo Paes, que disse que seguindo a inflação, o professor Tarcísio não só seguirá a inflação, como vai tentar repor as perdas que nós experimentamos nas últimas décadas. Ok, gente? Bem, passada essa informação sobre as três temáticas que foram perguntadas pelo Jornal Extra, eu tenho algumas informações pra vocês. Pesão, tá? Tá muito encrencado. A gente sabe que assim que acabar o foro privilegiado dele, a partir do dia 1º de janeiro, que a qualquer momento ele vai ser preso. Eu falei aqui no canal, teve gente brincando, dizendo que eu sou um fake news. Eu quero ver quando ele for preso. Vão ter que vir aqui no comentário reconhecer que o professor Rico Guimarães foi o canal pioneiro em garantir que Pesão será preso uma hora ou outra. E vai ser preso sim, tá? A não ser que o Eduardo Paes, por exemplo, num gesto de caridade, dê uma secretaria pra ele. Ou o próximo presidente da república dê um ministério. Mas dar um ministério pro inapetente, quanto mais, confesso, uma péssima gestão, talvez a pior da história do Rio de Janeiro, eu acho que o presidente da república tinha que estar muito fora da casinha pra tomar uma decisão dessas. Mas no meio político, a gente sabe, né? Nesse pragmatismo político de governabilidade, né? Nessa política que nós temos, fisiológica, pode rolar tudo. Mas se ele perdeu o foro privilegiado, ele tá muito encrencado. Por quê? Porque um delator afirma que ele, Pesão, pegou um milhão de reais de propina durante todo o processo em que foi vice-governador e acumulou a função de secretário estadual de obras. O delator chama-se Carlos Miranda, numa delação homologada pelo STF. Um milhão, hein, Pesão? Homicida doloso, a gente sabe que você já é, levando em consideração o que você faz com a saúde do Rio de Janeiro e com os servidores no que concerne aí a depressão, que é consequência do estado de insegurança jurídica. Mas assim, de maneira tão taxativa, um milhão de reais? Desviando dinheiro público, Pesão? Um milhão de reais? Caramba! Meu Deus do céu! Carlos Miranda garante que ele percebeu um milhão de reais e esse recebimento foi dado em três parcelas. Agora, na reportagem, não mencionava como essas três parcelas foram pagas, mas o total do valor da propina que o Pesão recebeu foi da ordem de um milhão de reais, hein, bandido, hein? Que triste! Outra coisa, aproveitando que a gente tá falando aí do vagabundo, né, do homicida doloso, né, destruidor da vida de servidores do estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Fazenda, tá, o Secretário Estadual de Fazenda, que agora não me veio o nome, informou que o estado está lutando, fazendo um grande esforço orçamentário pra conseguir honrar com seu compromisso de pagar o 13º salário em caráter integral no mês de dezembro. Mas pra isso é necessário que a LERJ aprove o REFIS, que é o programa de recuperação fiscal, onde empresas devedoras terão um grande desconto do estado e o fruto dessa arrecadação do pagamento das empresas devedoras, que terão desconto nas suas dívidas, essa arrecadação, o fruto dessa arrecadação, que vai servir pra quitar, honrar o nosso 13º salário. Vamos ver se esse REFIS vai ser aprovado, mas independentemente do programa de recuperação fiscal ser aprovado, é um direito constitucional que nós tenhamos esse 13º salário até dezembro. E por costume do direito, nós já tínhamos essa divisão de pagamento de 13º salário costumeiramente aí desde 2003 ou 2002, não me recordo, onde a gente religiosamente recebia no meio e no final do ano em duas parcelas. Mas se pagar o 13º salário esse ano, que não faz mais do que a obrigação, já vai ser um alívio para os servidores.